Olá, a questão da Fundação Carlos Chagas para o cargo do Banco Central do ano 2005. Na sequência de quadriculados abaixo, as células pretas foram colocadas obedecendo um determinado padrão. Mantendo-se esse padrão, o número de células branca na figura quinta será. Então nós temos aqui quatro figuras e nós temos que projetar a figura quinta e verificar o número de células branca na figura. Em primeiro lugar, na primeira figura nós temos um quadrado que é dividido em subquadriculados. Então, se a gente quiser saber o total de quadriculados pequenos, quantos pequenos eu tenho? Como isso aqui é um quadrado, eu tenho um, dois, três, três subquadriculados na base e na altura, um, dois, três, três na altura. Se eu quiser saber o total da primeira figura, eu multiplico três vezes três, dando um total de nove, perfeito? Bem, na figura dois, então, nós temos também o mesmo raciocínio, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho cinco vezes cinco, o que dá um total de vinte e cinco quadriculados pequenos. Na figura três, então, agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, só confirmando se há sete também na altura. Então, sete vezes sete é igual a quarenta e nove. Quarenta e nove. E agora, na figura quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, não vamos mais contar na vertical, não. Nove vezes nove. Então, o total de oitenta e um. Bem, agora nós chegamos ao impasse. A figura cinco não está desenhada, mas nós temos que conhecê-la, não. Como é que seria essa figura? Essa figura cinco, vamos supor, está aqui, ela, cinco. Nós teríamos que desenhá-la. Vamos aqui analisar as figuras uma a uma. Na figura um, eu tenho três quadriculados pequenos na base. Na figura dois, cinco. Na figura três, sete. Na figura quatro, nove. Há algum padrão aqui na sequência? Vamos ver, de três para cinco, são dois. De cinco para sete, são dois. De sete para nove, são dois. Então, aqui nós teríamos mais dois. Nove mais dois, dá onze. Nós teríamos onze quadriculados pequenos, não é isso? Então, vem cá, onze vezes onze, que dá cento e vinte e um. Mas, o seguinte, nós teremos que saber o número de quadrículas brancas na figura de número cinco. Perfeito? Então, vamos aqui trabalhar, de início, escolher as quadrículas pretas, né? Porque a quantidade é menor, talvez, em cada célula. Ou em cada célula, ou em cada quadrado grande, né? Olha, no primeiro eu tenho de pretas, vamos chamar de P. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro. Então, eu tenho quatro pretas, né? No segundo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, eu tenho oito. No terceiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No quarto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, quinze, dezesseis. Então, vamos verificar se essa sequência apresenta algum padrão, alguma lei de formação. Do quatro para oito, vamos quatro, quatro mais quatro dá oito. Oito mais quatro dá doze, olha, doze mais quatro dá dezesseis. Então, dezesseis mais quatro daria vinte. Mas, aí, o examinador quer saber de quadrículas brancas na quinta figura. Ora, nós sabemos que o somatório de pretas mais brancas, não? Brancas e pretas dá igual ao total. Ora, se na quarta figura eu tenho cento e vinte e um total e eu tenho o número de pretas vinte, eu faço aqui a subtração, menos vinte. Quanto é que daria isso aqui? Cento e um. Cento e um. Então, esse é o total de brancas da quinta figura. Perfeito? Brancas da quinta figura. Cento e um. E seria a resposta do item A. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Continue nos prestigiar. A se inscrever em nosso canal, avaliar nosso canal e mandar comentários. Para vocês. Obrigado.